Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expresando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Te abençoo, meu irmão Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expresando a glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Precioso és para mim Precioso és para mim Precioso és para mim